O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento que pode responsabilizar as empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, pelos conteúdos publicados em redes sociais. O ministro Dias Toffoli lembrou no julgamento que o massacre numa creche em Blumenau e o ataque à bomba no Supremo foram anunciados em redes sociais. Ameaças que, segundo ele, deveriam ser barradas, assim como anúncios falsos. Aqueles algoritmos que conseguem identificar nossas preferências, eles também poderiam identificar esses mesmos algoritmos, as inverdades. Eles poderiam verificar a publicidade falsa. Toffoli é relator na ação que questiona o artigo do Marco Civil da Internet, que isenta as Big Techs da responsabilidade sobre os conteúdos publicados. Hoje, a empresa só é punida se não acatar ordem judicial para apagar um perfil ou derrubar uma postagem. Os crimes praticados no ambiente virtual, segundo o ministro, devem ser combatidos com as mesmas regras do mundo real. Caso contrário para o relator, o que prevalece é a impunidade. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o controle tem que ser externo. Infelizmente, a autorregulação faliu, então é necessário que se preserve a dignidade da pessoa humana, se preserve a honra das pessoas e se preserve também, no caso de atentados contra a democracia, se preserve o Estado de Direito. O julgamento será retomado amanhã. O julgamento será retomado amanhã.